Para levar a vida Eu chorei, oh lembra a família que um dia deixei Ora vamos, vamos, com a dor no peito Seguir a viagem com a nossa alma desfeita Ora vamos, vamos, vamos imigrante Seguir a viagem até às terras distantes Tinha do trabalho um sorriso no rosto Mas dentro do peito sentia desgosto Vivia cantando para esquecer O meu Portugal que me viu crescer Ora vamos, vamos, com a dor no peito Seguir a viagem com a nossa alma desfeita Ora vamos, vamos, vamos imigrante Seguir a viagem até às terras distantes O tempo vai passando Mas é tudo igual Nosso coração chora Oh lembra a Portugal Para ti que és imigrante Deixe o meu carinho Deixe o meu abraço Deixe o meu beijinho Ora vamos, vamos, com a dor no peito Seguir a viagem com a nossa alma desfeita Ora vamos, vamos, vamos imigrante Seguir a viagem até às terras distantes Ora vamos, vamos, com a dor no peito Seguir a viagem com a nossa alma desfeita Ora vamos, vamos, com a nossa alma desfeita Seguir a viagem até às terras distantes Ora vamos, vamos, com a dor no peito Seguir a viagem com a nossa alma desfeita Ora vamos, vamos, vamos imigrante Seguir a viagem até às terras distantes Seguir a viagem com a nossa alma desfeita